Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão e eu quero que ela valha por todos os vídeos aqui nesse canal. Essa reflexão, ela fala sobre o jovem empresário, o monge e a xícara de chá. E eu queria que você prestasse bastante atenção e refletisse sobre a sua vida financeira. Essa reflexão diz o seguinte, essa parábola. Existia um certo jovem empresário na época que tudo que ele empreendia e buscava fazer, ele quebrava. Então ele buscava sociedades e quebrava ele e o sócio, ele buscava entrar em áreas diferentes, ele ficava um, dois, três anos e quebrava. E ele fazia parte da famosa estatística da época, dos 95% de aqueles que abrem uma empresa que quebram ali em menos de cinco anos. Então, cansados de tanto dar errado, esse empresário buscou algum conselho e ele foi buscar esse conselho com o monge sábio da época. E ele chegou para conversar com esse monge. Quando ele se sentou à mesa, ele começou a falar de todos os seus problemas. Só que ele começou a falar e ele não parava. E das poucas vezes que esse monge tentou falar, o jovem interrompia e falava, ah, mas eu estudei em tal lugar. Ah, mas eu tenho informação aonde. Ah, mas eu aprendi assim. Ah, mas meus pais salavam assado. E ele não parava de falar. E havia uma xícara de chá no copo, servindo ali a xícara tanto do monge, quanto daquele jovem executivo. E esse copo estava cheio. E até que o monge, cansado de tanto esperar, ele pegou um bule de chá, que já estava ali, levou para ferventar, para aquecer mais. Enquanto aquele jovem falava, falava, vomitava seus conhecimentos. Até que o monge chegou, já com o bule bem aquecido, e pediu para que ele segurasse a xícara de chá. Quando esse jovem empresário segurou, o monge começou a servir. E por ela já estar cheia, o copo entornou, queimou a mão desse executivo, ele soltou e achou ruim. Falou assim, o senhor está doido? O senhor não viu que a xícara estava cheia? E a xícara caiu, quebrou? E o monge virou para ele e disse o seguinte, enquanto o seu copo estiver cheio, não tem lugar para nenhum conhecimento novo entrar. Então, enquanto a sua xícara, o seu copo estiver cheio, não adianta você vasculhar canais no YouTube, ler livros diferentes, não vai ter espaço para nada de novo entrar. Então, eu queria trazer essa reflexão, e que tudo que você vier a aprender através desse canal, ou qualquer outro canal que fale sobre finanças, autodesenvolvimento, que você entenda que você, antes de construir, você precisa desconstruir. Então, quem sabe, você até hoje na sua vida financeira, no seu empreendimento, na sua empresa, só tem dado errado, porque a sua xícara está cheia. Enquanto não exasiar, não tem espaço para nada novo entrar. Ok? Queria que isso fizesse parte de todo o conteúdo que a gente vai assistir aqui. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar se você gostou desse vídeo, e até uma próxima.